Fala aí galerinha, aqui quem fala é o Marcelo, estamos aqui para mais vídeos de GTA E hoje gente, estamos aqui para mais vídeos de GTA né E hoje gente, eu vou aqui, mais da casa Pegar aqui um jato Pegar aqui um jato 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 Cadê, cadê, cadê Cadê o jato Meu Deus, já sumiu Aqui o jato Obrigado Jato Agora vamos pegar o jato aqui É um cara jogador de basquete pilotando um jato Do exército É, um jogador de basquete pode ter um jato, mas não do exército E deu errado E deu errado, não deu certo o nosso voo aqui Que merda Que merda Que triste Morreu Morreu O cara morreu 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 Carro Carro Olha, olha, muita bagunça Carro Carro Clodiu ali atrás Vibri a polícia Vibri a polícia A polícia tentou me pegar Só que não deu não Vai, levanta voo, levanta voo Meu Deus, eu não consigo levantar voo Que merda Ah, velho, agora eu não gosto do prefiro Então eu vou Vou de De pé mesmo Vou de carro Vou pegar uma moto Vou pegar uma moto Vou pegar uma moto aqui Vou pegar uma moto aqui Vou pegar uma moto Aqui essa moto Rapidona E Fugir A polícia Fugir Meu Deus, tá travando tudo Tá travando tudo, meu Tá travando Tá travando Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Atira 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 Ei, não foge não, ei Foge não O carro tá vindo Corre atrás do carro Hummm Hummm Foi atrás do carro Vai Eita, bateu Corre Vai Vai Não Vai fugir não Toma Morreu Vai da polícia Corre Da polícia Não vai Véi O número Olha 46,69 Na camisa do cara O cara é um jogador de basquete Tá pilotando uma Uma moto de corrida Faz muito sentido Faz muito sentido Não Um cara Jogador de basquete Pode ter uma moto de corrida É É É É Faz um pouco de sentido Porque o cara é Os caras é ricos Não Depende Sei lá Da polícia Olha o policial Sai da frente Desculpa Eita Eita Uhuuu Eita Caraca Foge 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 Que tal Vamos Foge Tchau 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 Gente, esse foi o vídeo Valeu e fui